Isso nós vamos escorrer aqui durante a reunião, a presidência registra, quer convidar aqui para estar aqui dentro e agradece a presença dos seguintes convidados. O Almaria Aritimos da MATI, coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais, quero agradecer a presença dela, quer convidar aqui para representar todos os PROCONs de Minas Gerais do interior da capital, a doutora Xelara Nunes de Freitas, subpreendente do PROCON de Uberlândia, para fazer parte aqui da mesa comigo, será uma honra ela ver especificamente no seu carro, na sua boa vontade, as suas despensas da cidade de Uberlândia aqui para tratar dessa questão. Doutora Xelara, muito obrigado, faça parte aqui da mesa aqui em cima. Quero chamar o Marco Antônio Gaspar, vice-presidente do CDL, também aqui que está participando da nossa mesa. Quero registrar também a presença do senhor José Fernando Coura, presidente do Sindicato da Indústria Mineral, que veio representado pelo senhor Luiz Marcio Viana, que é seu diretor executivo do Sindicato, já que o Coura está aqui presente. A folha dos demais que eu gostaria... de fazer a presença e pedir a essas pessoas que venham participar da mesa central de trabalhos aqui dentro. Eu quero, mais uma vez, o Marco Antônio Gaspar, vice-presidente do CDL, o Edilson da Cruz, assessor da presidência do CDL, também está aqui presente. A Natália Zudmila Pereira Cândido, advogada do PROCON de Contarge, também aqui presente. O doutor Pedro Aurélio Conde Baeta da Costa, nosso grande assessor aqui do PROCON Assembleia, também se faz presente aqui. E não está faltando o Ministério Público, não é? O Mauri está aqui. Cadê? O Mauri? Eu já li? Eu já li aqui, o Mauri também. O Mauri também vou convidar para fazer parte aqui da mesa, representando também o Ministério Público. A Mauri Arítimos da Mata, coordenador do PROCON Estadual de Minas Gerais. Pode vir também fazer parte aqui, já que ele faz parte aqui do MP aqui. Depois nós vamos tranquilo. Eu gostaria de passar a palavra, num primeiro momento, ao deputado Sargento Rodrigues, que é um dos autores do requerimento. Ele também havia até feito um requerimento aqui. Eu peço desculpa a ele, porque foi um erro da assessoria, ninguém me falou nada desse requerimento seu. E eu não havia instrução de audiência, nada, mas já foi resolvido. O senhor também é autor aqui da ideia de promover isso aqui. Então, eu estou passando para o doutor, para o Sargento Rodrigues fazer as suas considerações a respeito desta questão do PIS, do CONFINS, das taxas do ICMS, que incide irregularmente na forma de bitributação nas contas de energia elétrica do Estado de Minas Gerais. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui a todos os nossos convidados. E quero também, presidente, eu até estou tentando aqui, através da assessoria aqui, a gente consegue mais um deputado para que haja coro. Antes mesmo de adentrar no assunto, estou apresentando o seguinte requerimento. O deputado que o subscreve requer, na forma regimental, endereçado ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, seja convocado à audiência pública com o objetivo de discutir a revisão tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, prestado pela COPAS, a COPANOR, autorizado pela resolução ASRAI 98, de 31 de agosto de 2017, por oportuno, requer que sejam convidados os dirigentes da COPAS, a COPANOR, ASRAI, bem como o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na coordenadora do PROCON, aqui na pessoa do doutor Amaury, movimentos dona de casa e demais entidades representativas dos consumidores do Estado. Acabaram de anunciar 10,82 de reajuste, exatamente na região mais sofrida do Estado, que é a COPANOR, que é o Norte de Minas, Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, que é aquela região mais pobre, nacionalmente conhecida em todo o país. E o governo, através da ASRAI, acaba de anunciar o aumento. Graçado que, para isso, eles têm a competência, deputado Filipe Thier. Para isso, eles são competentes e dirigentes. Então, estou apresentando os requerimentos que, no momento que V. Exª tiver coro na comissão, puder apreciar. Com relação ao tema, eu estava aqui, presidente, atento, onde V. Exª lia. Deputado Sargento, só um minutinho. Eu vou pedir à comissão aqui, tem requerimento do João Vítio Xavier sobre qualidade da água. Nós estamos precisando, aqui, dar uma providência na comissão. Com o Sargento, e eu vou pedir à comissão, à coordenação técnica da comissão, que ajunte todos os pedidos de audiência da COPASA, inclusive esse do Sargento, porque tem do Douglas, tem do João Vítio Xavier, tem do João Leite, tem do senhor, tudo o que for relativo à COPASA e vamos fazer aqui uma audiência pública para tratar desse assunto com a COPASA. Mas aí tem que ver se a COPASA vem, porque, senão, a audiência pulgou, então, convocamos, porque está convidando, não aparece quando o assunto é espinhoso, não é, Sargento? E nós temos que convocar, porque eu quero informar ao povo de Minas Gerais, que a cidade de Uberlândia, com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, cobra um terço do valor da água da COPASA. A água de Uberlândia custa 33% do nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto, que tem 100 anos. Um terço do preço da água e esgoto de Minas Gerais, cobrado na COPASA, é o que se cobra na cidade de Uberlândia. Então, vocês ficam espertos com mais essa estatal, que está aí, com o preço de três vezes mais do que a cidade de Uberlândia. Então, para vocês terem uma noção que a cidade tem água agora, nós estamos fazendo a transposição do rio Araguari para dentro do rio Berabinha, junto com o sistema Bom Jardim, para Uberlândia ter água para mais um milhão de habitantes, além do que tem. Pode chegar em 2 milhões de habitantes. Nós temos 700 mil habitantes. E tudo isso aí, sem onerar o consumidor de Uberlândia. O custo da água de Uberlândia custa um terço da COPASA em Minas Gerais. Então, vocês abrem o olho aí, porque empresa estatal, eu não conheço nenhuma eficiente até hoje. Eu estou para ver nascer uma empresa estatal eficiente. Eu quero que me mostrem isso. A Prefeitura de Uberlândia é uma exceção. Lá tivemos engenheiros privados, como Renato Freitas, engenheiro advogado, empresário, Zé Espíndola Pereira e outros tantos, que ao longo dos anos tornaram o demão, a empresa enxuta, valor de salário pequeno, trabalhadora, que resultou o que resultou, que é Uberlândia ter 99% de água e esgoto. Sem ter grandes dívidas, nenhuma para fazer isso. Então, não me venha com essa conversa, vocês têm que trabalhar mesmo. Eu peço a uma audiência pública aqui, que nós estamos precisando espremer essa COPASA. Essa COPASA precisa ser apertada, acossada pela Comissão de Defesa do Consumidor, porque ela está longe da eficiência, ela está longe de um bom preço, ela está longe do que ela precisa fazer em Minas Gerais, que é muito, não existe vida sem água. Um dos grandes lances da próxima é a economia de água, é a poupança de água, é a produção de água um dos grandes negócios. Nós não podemos deixar isso jogado da forma que está. A água é um produto escasso hoje no mundo. O brasileiro não tem noção disso por causa das grandes fontes que temos. Muito bem esse requerimento, V. Exª, eu não posso recebê-lo hoje, porque não há o coro suficiente, infelizmente, para recebê-lo. Mas, na primeira reunião, nós vamos aprová-lo. A assessora me informou que não pode, mas na primeira reunião nós vamos receber e vamos marcar essa audiência, conhece todos os demais que têm aí problema da COPASA e vamos chamar a COPASA aqui. Eu vou lá, pessoalmente, nessa COPASA, convidar com os deputados para que eles venham aqui enfrentar os representantes do povo de Minas Gerais. Ou essa Assembleia serve para quê? Com esse despenso todo, com esse gasto todo, se eles não virem aqui, de forma democrática, civilizada, debater conosco esse problema grave que está acontecendo aqui. Então, fica recebido o requerimento. Proforma, Sargento, mas na hora que tiver o dado regimental correto, nós vamos imediatamente marcar essa reunião. Agora, não sei se há vaga ainda em setembro, já tem algumas audiências, se não em setembro, no início de outubro. Ou até mesmo agora, no final de setembro, para nós fazermos aqui o dia da COPASA, que ela está merecendo. Porque no da CEMIG aqui, a CEMIG já picou a mula, que foi hoje, não veio, não apareceu. E, desculpem, diz que não tem nada a ver com a paçoca do cobrança do ICMS, sobre as taxas e tudo mais, e lavou as mãos e julgou para o governo do Estado. A CEMIG deve ser de quem? Eu esqueci quem pertence à CEMIG. Quem que nomeou o presidente da CEMIG? Quem que põe a companharada todinha lá, pendurada nas bocas, nos empregos todos lá, um bando. Lá tem muita gente que não sabe nem trocar uma lâmpada hoje. Não trocam a lâmpada, esses petistas que estão nomeados lá para poder boquinha. Não sabe trocar uma lâmpada e trabalha na CEMIG. Então, chega disso aí. E, ô senhora, na hora que acende a luz aí da casa da senhora pagando a farra desse povo. Ê Brasilzinho danado, ê estatismo danado, ê boquinha em nome do desenvolvimento da autonomia, como é que é aquele discurso dos militares da direita? A soberania nacional do Vargas, do Geisel, aí as estatais, ó, dando prejuízo a vida inteira. O Brasil vai acabar a era do petróleo, a Petrobras não vai ser autossuficiente em gasolina. Daqui uns dias, acabou, vai ser outra fonte de energia e ficou aí o Monteiro Lobato a contar a história e ver navios. Mas vamos voltar ao nosso assunto, sargento, com a palavra, Vossa Excelência, para retomar o assunto da audiência pública, que visa falar sobre a bi-tributação da CEMIG sobre o povo mineiro, com a cobrança indevida do ICMS em cima de taxas, em cima de outros tributos, como o PIS e o CONFINS, que está arrebentando e fazendo com que essa seja a energia mais cara do Brasil, segundo a vida inteira falaram os petistas. Obrigado, presidente. Um direto aqui ao assunto, já que o requerimento vai ser recebido no momento oportuno. Eu queria apenas, para poder situar melhor os nossos convidados, eu mesmo já estou com a ação pronta, doutor Maurinho. Gatilhada com as contas dos últimos cinco anos da CEMIG, com a planilha, com todos os cálculos já preparados. E qual é a situação da CEMIG? Do consumidor final, eu fiz aqui um apontamento para que haja uma compreensão mais clara. Do consumidor final de energia elétrica, transmitida, distribuída pela CEMIG e outras concessionárias de energia elétrica, somente pode ser exigido ICMS sobre o valor efetivo consumado da energia elétrica. Não pode exigir o ICMS sobre as demais tarifas e tributos federais e estadual. A legislação de regência da incidência do ICMS e sua base de cálculo no consumo de energia elétrica, encontra-se positivada no inciso 2 do artigo 155 da Constituição da República, que é a competência legislativa do Estado para exigir. E o inciso 1 do artigo 12 da Lei Complementar 87,96, que conceitua e delimita o fato gerador do referido imposto. No que diz respeito aos tributos exigidos pela União, encontra-se, entre outros, a tarifa de uso do sistema de transmissão de energia elétrica, TUSD, e a tarifa de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, TUSD. De forma ilegal e prejudicial ao patrimônio do seu consumidor de energia elétrica, a CEMIG faz incidir a alíquota de 30% do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUSD. Também faz incidir a alíquota do ICMS sobre a rubrica encargos setoriais e sobre os tributos PASEP e CONFIS, embora inexistente autorização legal para exação. Bom, esse é o ponto crucial para que a gente possa estar tratando desse assunto. O próprio Superior Tribunal de Justiça fez editar a súmula 391 para aclarar o âmbito da base de cálculo do ICMS nos seguintes termos. Assim decidiu o STJ. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Ou seja, não há o que se discutir. Não há o que se discutir. O fato gerador é o consumo da energia elétrica. É aquilo ali. Então, você não cobra ICMS sobre outras taxas. E é exatamente o que a CEMIG vem fazendo. Presidente, eu poderia ficar aqui horas tratando essa matéria, sob a ótica da Lei 8987, barra 95, a concessão e a permissão de serviço público, bem como o Código de Defesa do Consumidor, que rege a matéria. Mas há a frase da resposta do ofício que V. Exª leu para o requerimento de autoria deste deputado e requerimento de autoria de V. Exª, onde a CEMIG, através do seu presidente, diz o seguinte, Abre aspas, informamos que a concessionária de energia elétrica é mera agente arrecadadora do tributo, apenas cumprindo a legislação estadual, incidente sobre a matéria e repassando integralmente ao físico os valores arrecadados. Que ela é uma agência meramente arrecadadora do tributo, nós sabemos. Não contou nenhuma novidade para ninguém, que não é a descoberta de nenhuma nova estrela no céu, nenhum outro planeta que a CEMIG descobriu. Agora, dizer que não vem aqui, aí a conversa torna muito diferente. Presidente, eu julgo que a audiência está absolutamente prejudicada com a ausência da CEMIG ou do seu representante legal, da Fazenda Pública ou do seu representante legal, e solicita a consultoria, presidente, e caso a V. Exª esteja de acordo, nós vamos elaborar um requerimento convocando o secretário de Estado da Fazenda e um requerimento convocando o presidente da CEMIG. Eu acho que é uma falta de respeito. V. Exª me traz aqui representantes do PROCON de Uberlândia, que andaram 600 quilômetros. Nós estamos aqui com representantes do CDL, com o Ministério Público aqui presente, a Comissão de Defesa do Consumidor e o cidadão, a senhora que andou 600 quilômetros, a senhora que saiu de contagem, pegou esse trânsito infernal pela cidade industrial, para sair lá de contagem, e eles estão aqui, descendo essa rua Martim de Carvalho, nós vamos sair exatamente no prédio da CEMIG. Talvez o presidente tenha exagerado, ele falou em 100 metros, mas não passa de 250. 250, 250 metros não passa. Ou seja, nós estamos a 300 passos da CEMIG para, seu excelente, o presidente, se quer mandar um superintendente da CEMIG aqui. Esse é o governo democrático. Meu superintendente. Então, presidente, de qualquer forma, eu vejo um enorme prejuízo para o debate sobre a matéria. O que nós constatamos, inclusive, que, após decisão do STJ sobre a matéria, nós temos agora uma posição do nosso Tribunal de Justiça, os processos que questionam o ICMES da CEMIG em energia elétrica, serão suspensas, as ações deverão aguardar o julgamento do IRDR, que decidirá se custos de disposição, transmissão e demais em carro, compõem ou não a base de carro. Há uma incidência repetitiva aqui, né, doutor Amaury? E será julgado de forma, as ações estão se agrupando nesse incidente. Inclusive, a minha ação está pronta para ingressar contra a CEMIG. Mas é um desrespeito, um absoluto desrespeito, o cidadão dizer que, nesse sentido, considerando a finalidade dessa audiência, é discutir providência no tema referenciado, agradecemos o convite e informamos que não indicaremos. Olha, a jurisprudência de nossos tribunais tem, inclusive, reconhecido de fato, esse fato reiteradamente, tem sim, só que no sentido que a CEMIG está cometendo uma grave violação em relação ao conjunto dos consumidores. Já tem decisão do STJ nesse sentido. Nós temos vários estados, milhares e milhares de consumidores no Brasil que ingressaram com esse tipo de ação. E eu não serei diferente. Minha ação está pronta. Com as contas de luz dos últimos 60 meses. E que nós temos aqui uma tributação. O senhor Fernando da Mata Pimentel, enquanto durante a campanha, disse que nós tínhamos uma energia, os CMS da energia elétrica, um dos mais caros do Brasil. Quando ele acaba de assumir, uma das primeiras providências que ele tomou foi aumentar o ICMS da energia elétrica. E naquela época, o doutor Amarillo dizia o seguinte, no vídeo, o ICMS estava, ia espantar daqui, tirar daqui os empregos, isso, porque era carga tributária altíssima durante a campanha. Quando ele assumiu, saiu de 18% para 25% a incidência do ICMS. Então, é algo absurdo, é algo vergonhoso. Você ter aqui um convite que foi feito em tempo hábil, tanto é que foi em tempo hábil que eles responderam. responderam e tem ausência aqui. Então, eu solicito ao doutor Willian a nossa consultoria, que em face do não comparecimento à audiência pública que prevista, e que a referida audiência é de fundamental importância, não para os deputados da comissão, mas para o conjunto dos consumidores, inclusive, nós temos aqui a presença do Ministério Público, nós temos a presença dos representantes, dos diretores logísticos, aqui também presente, do PROCON de Contagem, do PROCON de Uberlândia, é fundamental que nós tenhamos a paciência e façamos outra audiência pública, presidente. Então, eu solicito à nossa consultoria que elabore o requerimento e com base na legislação vigente, nós possamos fazer a convocação dessas pessoas, aí sim, a excelência marca outra audiência e nós renovamos o convite aos nossos convidados. É muito desrespeito, é muita cara de pau, é muita desfaçatez do presidente da CEMIG, se quer mandar aqui um superintendente, e da mesma forma e de igual forma. Agora, o deputado Filipe Etienne e eu sabemos perfeitamente o quanto recebe o presidente da CEMIG hoje. Nós sabemos quanto que recebe o senhor José Afonso Bicalho de salário. Enquanto o salário de todo mundo está atrasado no Estado, 157 mil servidores públicos com salário atrasado há um ano e oito meses, o senhor José Afonso Bicalho recebe 73 mil reais por mês de salário. mesmo o teto sendo 33 mil. Mas por quê? Exatamente por causa dos retornos da CEMIG, da Copasa, da Codemig, da Taesa, das chamadas empresas públicas, que o Estado tem o capital social majoritário, portanto tem a garantia de indicar quem é o presidente, quem participa das reuniões, dos conselhos e aí uma única reunião por mês, dão a eles 10, 12, 15 mil reais por mês para chegar lá e assinar uma ata e ir embora. Então é vergonhoso e esse moço aqui não comparecer. Então, presidente, eu encerro as minhas considerações, feito aqui os esclarecimentos, e não é só em cima da TUSTE e da TUSDE, tem também a incidência sobre o PASEP e confiança. É um roubo, é um assalto ao contribuinte, ao consumidor de energia elétrica. É um verdadeiro assalto o que a CEMIG vem fazendo com os contribuintes em Minas Gerais. E a gravidade, a tamanha que nós não podemos fazer uma audiência pública sem a presença dessas autoridades. É muita cara de pau, é um assalto ao contribuinte e ao contribuinte, nas suas formas, sendo pessoa física como pessoa jurídica da indústria, do comércio, dos prestadores de serviços. É um absurdo, é um assalto. E é assalto, nós não podemos ficar aqui esperando que eles venham de bom grado. Então, para isso, nós devemos convocar essas pessoas aqui, presidente. Eu quero agradecer ao sargento Rodrigues essa colocação aqui, que é realmente importante, realmente o sargento conhece Belo Horizonte bem melhor que eu, que ele é daqui, está a 300 passos, não está a 100, né, sargento? E não mandar ninguém aqui não é aquilo que se dizia deste governo que se diz democrático e popular. Ouvir para participar. Ouvir para participar. Isso aqui é uma casa de leis, esse requerimento foi aprovado com o apoio do governo e o governo democrático e popular do PT trata a Assembleia dessa forma. Não dá satisfação, não manda ninguém aqui da SEMIG, não aparece ninguém da Secretaria de Fazenda. Eles falam assim, que povo o quê? Que Assembleia o quê? Dá papo para esse povo? Não, lá nós temos o chicote na mão, o dinheiro, e lá nós fazemos o que queremos e não precisamos nem de lá, não. E não manda, manda cartinha, é bonito, igual o Zé Afonso manda aqui para mim. O Imbromão de Minas Gerais manda para mim e manda para cá, põe aqui e fica por isso mesmo. Então, para que tem esse gás com esse assessor aqui no fundo? Para que tem essa televisão? Para que se não vem aqui, se a SEMIG deve ter 10 mil funcionários e essa Secretaria de Fazenda mais uns 10 mil também, não pode mandar um filho de Deus aqui para contra-argumentar com as autoridades do consumidor, com o Ministério Público, com o CDL, com os PROCONs, com os sindicatos. Não tem ninguém. Que governo é esse, gente? Que governo é esse? Tem que enfrentar os problemas. Isso é um problema que apareceu, está aí. Quem inventou o ICMS não foi esse governo. Quem criou isso não foi esse governo. Ele tem que ser democrático, popular, não é só no discurso para a televisão, não. Tem que ser na hora, na ação de vir aqui. Nos que foram eleitos pelo povo de Minas Gerais e ocupam um cargo público para cobrar providências de um assunto que está aí às barras dos tribunais, na boca do povo e que nós queremos uma explicação sobre isto. Eu vou passar a palavra à senhora Mauri Aritimos da Mata, que é coordenador do PROCON estadual de Minas Gerais, que tem toda a competência para discorrer sobre esse assunto, também, em nome do Ministério Público, aqui também, do qual faz parte, como coordenador do PROCON estadual de Minas Gerais, para esta bitributação praticada hoje aqui no Estado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer ao convite do deputado Felipe Etchê, saudar o deputado Sargento Rodrigues e os demais participantes dessa audiência. é dizer que, com relação a essa questão, Sargento e deputado Felipe Etchê, há decisões do STJ no sentido de que, é na linha do que o deputado Sargento Rodrigues disse, de que a incidência, o fato gerador para o ICMS é o consumo de energia. e, nesse sentido, o que se entende é que as etapas da transmissão e da distribuição, e, mais precisamente, as tarifas que incidem sobre essas etapas, elas não representariam uma atividade que fosse de consumo, mas uma atividade meio. E, sendo atividade meio, elas estariam fora da base de cálculo e fora da cobrança do ICMS. Então, sendo atividade meio e não sendo um consumo, que seria exatamente uma circulação jurídica do produto através da transferência de propriedade que se dá com o consumo da energia elétrica, há esse posicionamento no sentido de que não haveria possibilidade de se tributar essas tarifas que são intermediárias ao consumo. É evidente que o STJ tem decisões em contrário, é uma questão controvertida, mas que, efetivamente, ela incide sobre um tributo estadual. Portanto, acho também ser por demais importante essa discussão em nível estadual e, como o deputado Targento Rodrigues também falou, há um incidente de resolução de demandas repetitivas, suspendendo as ações individuais que existem sobre essa questão. Acho importante que essa questão seja discutida pelo Judiciário Mineiro, no sentido de dar um bom entendimento à questão e, embora nós consumidores não sejamos os contribuintes do ICMS, é evidente que a cobrança de ICMS sobre essas etapas intermediárias da geração da transmissão e da distribuição de energia elétrica acabam impactando também o preço da energia que o consumidor paga. De modo que nós temos uma visão que é uma visão do Ministério Público Federal no sentido de que essas tarifas não possam ser inseridas dentro do cálculo do ICMS e é nesse sentido que a gente se posiciona embora com uma observação que já fiz em outras oportunidades à Assembleia de que a Lei de Ação Civil Pública infelizmente a Lei 7.347 de 25 de julho de 1985 ela no seu artigo primeiro Sargento Rodrigues parágrafo primeiro ela proíbe o Ministério Público de discutir qualquer questão em termos coletivos que diga a respeito a atributos a questões previdenciárias e outras que infelizmente o Estado se protegeu a fim de evitar que o Ministério Público pudesse discutir judicialmente é uma lei federal que nesse ponto precisaria ser revogada esse parágrafo primeiro do artigo primeiro que infelizmente em questões que são de suma importância para os contribuintes e para outras coletividades ela não permite que haja essa discussão de modo que em relação ao ICMS nós temos que centrar forças para que esse incidente de resolução de demandas repetitivas ele possa ao final ser favorável aos consumidores uma vez que não há me parece ação coletiva sobre esse aspecto em razão da proibição da lei de ação civil pública eu penso que inicialmente seriam esses comentários deputado Felipe eu agradeço ao nosso representante do ministério público no PROCON estadual de minas gerais doutora maury ritmos da mata que está aqui presente e gostaria de passar também a palavra aqui para o CDL para ouvir o consumidor nesse momento para ouvir um grande demandador de energia que são as lojas que são os pequenos comerciantes o doutor Marco Antônio Gaspar vice-presidente da CDL de Belo Horizonte com a palavra o mesmo uma boa tarde a todos eu queria cumprimentar aqui os deputados Felipe Etie e Sargento Rodrigues agradecer o convite para estar debatendo aqui sobre sobre esse assunto aqui do ICMS sobre as contas da CMIC deputado nós já estamos discutindo até na CDL talvez uma ação conjunta para benefícios dos associados a nossa conta estava dando 20% mas já fala aqui até em 30% a conta da CDL dá entre 600 e 900 mil os 5 anos para trás só da CDL então é muito dinheiro que foi aí com certeza foi retirado indevidamente dos nossos bolsos e você imagina uma época dessa que o contribuinte não está conseguindo nem arcar com as suas obrigações se ele conseguir reduzir já a sua conta de energia já facilitaria a vida dele e se ele conseguir ainda reduzir tirar um dinheirinho de 5 anos para trás então mais ainda agora é lamentável realmente que a própria secretaria da fazenda que acho eu acho que quando já existe tanta jurisprudência tanto STJ quanto o nosso STJ dando ganho de causa aos consumidores já devia analisar porque realmente a base de cálculo fala em consumo e não em distribuição que seria as tarifas e TUS de TUS já fazia meia culpa e tirar isso da base de cálculo realmente e tentar fazer esse dinheiro vir de outros pontos mais legais já que é ilegal vamos tirar de uma vez eu acho que o consumidor mineiro não precisa de mais esse custo e a CDL sempre vai estar aí brigando contra o excesso de impostos e esse aí quanto mais quanto um imposto ilegal nós queremos que reduzamos os impostos legais e os ilegais pelo amor de Deus vamos tirar rapidamente se a gente conseguir mover uma ação popular quem sabe o Estado seja mais ágil para retirar essa cobrança indevida então essa é a nossa posição a CDL é totalmente a favor desse movimento e se for possível já estamos também mexendo fazendo nossas contas para tentar beneficiar todos os nossos associados obrigado eu quero agradecer ao vice-presidente do CDL doutor Marcanton Gaspar pela colocação e o objetivo dessa reunião justamente é despertar na sociedade civil a colocação de que os governos estão perdendo juízo para cobrar tributos querem cobrar tributos como se fosse na era na era medieval não era assim os tributos eram pequenos hoje os tributos são muito piores do que em qualquer fase da história da humanidade aqui no Brasil não tem nenhum período da história da humanidade uma tributação desse tamanho como tem no Brasil hoje de forma louca injusta como o cara pega o Confins pega o PIS pega as taxas e joga o ICMS em cima e isso aí que nós estamos discutindo aqui é simplesmente a cabeça da loucura a ponta da cabeça da loucura que se transformou o sistema tributário nacional brasileiro sem precedentes na história da humanidade e que está cada dia que está pior é o sistema que mais expede normas mais expede regulamentações por segundo por minuto é um sistema que põe qualquer asiático que vem a produzir no Brasil louco ele não vai para o hospício porque ele resolve então entregar para um contador brasileiro e deixa o pau quebrar porque não há meio da cabeça deles entenderem um sistema tributário tão complexo com milhares de normas municipais estaduais federais sendo geradas a cada minuto que geram a insegurança jurídica com a tributação no final enganosa porque é bitributa tributa e infelizmente uma injustiça fiscal uma injustiça social enorme esse sistema tributário que o Brasil adota hoje e que se tornou um craque esse sistema tributário é pior do que a Cracolândia esse sistema tributário viciou os entes públicos viciou as contas públicas e como usuário de craque ninguém consegue sair disso e esse sistema impede a produção de prosperar impede as famílias de prosperar e os governos vão drenando recursos da sociedade para as suas despesas empobrecendo as empresas e as famílias que é quem tem que tocar o país produzir riquezas produzir consumo e dessa forma elas estão descapitalizadas pelo governo de uma forma ou de outra seja pelas suas altas taxas de juros para rolar um trilhão e 500 bilhões de déficit público seja pela sua alta tributação esmagam as empresas brasileiras para que elas sofram de raquitismo e achatam as famílias brasileiras para que elas sofram de inanição não consumam compram um carro 50% é imposto compram um litificador 40% é imposto compram uma casa sabe lá com 100% de imposto então na verdade as famílias ficam com inanição e as empresas com raquitismo duas doenças da falta do lucro as empresas e do consumo do subconsumo do crediário absurdo e caro que é o juros e o crédito no Brasil e é essa economia esse capitalismo que nós vemos aqui do Peliquim aos trancos e barrancos de voo de galinha que vai e vem vai e vem e o povo não consegue ter uma estruturação de padrão de vida melhor por culpa dos seus governantes e por culpa do seu comportamento junto aos seus governantes não vamos esquecer isso que a sociedade tem os seus reflexos nos seus políticos que não vieram de Júpiter nem de Marte vieram aí do meio do povo que os elegeu e os colocou aqui então eu vou passar a palavra agora para outra entidade importante que também pode se manifestar que é uma atividade tradicional em Minas Gerais importantíssima que dá um nome e origem ao nosso estado e que pode também colocar aqui a posição do Sindiextra que é o doutor Luiz Março que vem representando aqui o doutor Fernando Coro que é o presidente do Sindiextra nesse momento sobre essa questão já que a indústria é alta consumidora de energia nos seus processos químicos no seu transporte na sua separação é consumidora de energia elétrica no atacado com a palavra do doutor Luiz Março representando o Sindiextra boa tarde deputado Felipe Etchê que preside essa nossa reunião a quem o Fernando Coro que me pediu que representasse o Sindiextra aqui manda um abraço caloroso e vê na sua figura toda a tradição de Uberlândia que traz para Belo Horizonte o sentimento do triângulo a figura a lembrança da figura de um presidente dessa casa familiar do senhor o deputado Romero Santos e pediu que saudasse então o senhor dessa forma me pediu também o Fernando Coro que saudasse o sargento Rodrigues como um grande defensor da sua corporação e do seu mandato parlamentar que já se repete por vários mandatos eu me lembro que integrante do governo Itamar pudemos juntos num determinado momento fazer a ressurreição da polícia militar em Minas Gerais porque o que a corporação estava era em frangalhos e ela precisava ser reconstruída e acho que conseguimos fazer dela de novo gloriosa no pós 97 exatamente agora está em frangalhos de novo só que agora com o Pimentel aquela época foi com o Eduardo Zereda agora com o Pimentel agora está muito mais em frangalhos por sinal estou falando daquela época e queria registrar o papel do senhor naquela época bem o sindiêsta não foge a luta convidado ele vem porque o sindiêsta é paranoico pelo diálogo ele acredita no diálogo ele vem aqui e vai em todo lugar eu até estou me lembrando que nessa passagem pelo sindiêsta eu já estou lá colaborando com o Fernando há cinco anos a primeira missão que ele me deu foi vir a essa casa participar de uma audiência pública da implantação da taxa de fiscalização do setor mineral que foi uma invenção do governo anterior e que foi uma invenção dramática para o nosso setor que já onerado recebeu mais uma oneração de uma taxa que a gente não sabe o que que fazem com ela entendeu e nós do setor produtivo nós temos absoluta consciência que vivemos uma crise fiscal não é de hoje tanto a união quanto os estados quanto os municípios e isso não vai se resolver com o aumento da retirada das famílias e das empresas do dinheiro que precisam para poder sobreviver e progredir então essa sanha fiscal ela precisa terminar no Brasil a sociedade não aguenta mais isso agora a responsabilidade das pessoas tem que ser nesse sentido nós temos um setor mineral minerais e indústrias minerais são intensivas de energia como o alumínio o zinco de três marias isso tudo faz com que esses produtos não tenham a competitividade que poderiam ter por conta do peso desses impostos e dessas tarifas na sua composição de custos e eu acho também que não só no setor mineral mas também o setor elétrico no Brasil e em Minas Gerais ficou muito tolerado recentemente eu me encontrei no sábado com um companheiro que foi superintendente de energia durante a minha gestão na Secretaria de Minas e Energia um ex-funcionário da Semig o doutor Antônio Sérgio e perguntei a ele Antônio Sérgio como é que estão as coisas o que você está fazendo ele falou assim nada depois que a Dilma Rousseff acabou com o setor elétrico nós não temos como trabalhar veja bem nós estamos então com a crise fiscal e com a crise de gestão no setor elétrico a Semig e a questão da Semig é um grande problema do povo de Minas que tem na Semig e empresas como a Usiminas e nas nossas empresas mineradoras todas joias da coroa da República e nós não podemos onerá-las mais aproveito a oportunidade para dizer então que o setor de mineração e de energia em Minas Gerais ressentem da ausência hoje da Secretaria de Minas e Energia que era uma área da política do governo que assistia os governadores na boa política de mineração e energia no passado e acho que a crise fiscal só será superada com a sociedade tomando posições nesse sentido como vocês estão aqui a defender era o que eu gostaria de dizer e queria pedir licença para poder me retirar porque eu tenho um outro compromisso com um outro secretário que eu imaginei encontrar aqui na Assembleia mas ele teve na parte da manhã e foi então eu vou atrás dele para resolver uma outra questão muito obrigado muito prazer estar com todos os componentes dessa dessa audiência e o Sindiense fica à disposição da Assembleia de Minas para aqui discutir sempre que for chamado os altos assuntos que aqui tem a sua decisão e a sua deliberação muito obrigado boa tarde presidente pois não achei o videozinho aqui de 40 segundos sua excelência o governador falando de energia elétrica podia passar aqui para ilustrar aqui o nosso trabalho eu agradeço doutor Luiz Marcio pelas palavras pelas palavras a comissão pela atenção do Sindiextra realmente nós falamos em desenvolvimento e agregação de valor do minério a produção de algo mais elaborado e isso passa pelo consumo de energia elétrica não existe criação de aço sem consumo de energia não existe criação de alumínio não existe eletrólis de zinco nada disso será feito sem energia elétrica e nada disso será exportado sem competitividade então parabéns pela colocação e fica registrado nos anais dessa comissão as palavras de vossa excelência sendo bondosas e generosas essas palavras eu passo a palavra ao deputado sargento Rodrigues que solicita à comissão uma declaração do governador gravada sobre a questão da CEMIG do estado de Minas Gerais para ilustrar a audiência na média aqui são as mais altas do país isso tem a ver com o ICMS que se paga na conta de energia elétrica paga-se aqui a alíquota de 30% de ICMS na energia elétrica fornecida pela CEMIG consumida pelos mineiros inclusive na energia industrial que é um pouco mais barata a alíquota de ICMS mas ainda é a tarifa média industrial mais alta do Brasil nós estamos assistindo as fábricas e as empresas saírem de Minas em grande medida também por causa do custo da energia elétrica isso tem que ser revisto sem causar prejuízo a CEMIG que hoje é uma empresa de capital aberto tem seus acionistas nós temos que respeitar as regras do mercado das sociedades anônimas mas nós vamos reduzir o ICMS sobre energia elétrica no Rio é 18% aqui é 30% não tem justificativa cobrar um imposto tão alto e com isso espantar daqui tirar daqui empresas que poderiam estar gerando renda e emprego em Minas Gerais E aí presidente ele falou muito bem mas durante a campanha esse vídeo é TV Globo durante a campanha depois ele chega aqui uma das primeiras coisas que ele faz foi encaminhar um projeto de lei aumentando esse é o governador do estado de Minas Gerais que alguns ainda chamam de governador eu tenho outros adjetivos a pessoa desse moço para mim é um bandido travesti de governador que está sentado lá na cadeira de governador e responsável durante a campanha fala uma coisa fala que o imposto o ICMS da energia elétrica era caríssimo e que ele e que isso estava espantando aqui a geração de emprego isso quando ele assume ele manda para cá um projeto e aumenta mais ainda o mesmo ICMS que ele disse na campanha e agora nós estamos deparando aqui com a audiência pública onde a gente solicita a presença do diretor-presidente da CEMIG e ele na maior desfaçateza do mundo disse não não foi não porque essa é uma situação que já está que não diz respeito da CEMIG a CEMIG só arrecada como se a CEMIG não estivesse sendo chamada no polo passivo da ação de milhares de ações a relação dela com os consumidores não existe é coisa da invenção do Ministério Público do CDL da Comissão de Defesa Consumidor do Procom Municipal de Contagem Uberlândia nós é que estamos inventando isso eles não não tem responsabilidade nenhuma sobre o assunto mas estão figurando o polo passivo da ação de milhares e milhares de ações aqui em Minas Gerais esse é o governador do estado presidente só para ilustrar aí os trabalhos da comissão agradeço a colocação do deputado Sargento Rodrigues e vamos procurar passar a palavra agora para é doutor Pedro Aurelio é vou passar mas ela deixa ela aqui por último doutor Pedro Aurelio Conde Baeta da Costa assessor jurídico do Procon Assembleia sobre essa questão das tributações eu gostaria até que ela explicasse melhor ao consumidor o que é cobrado na Conde Energia Elétrica se ele tem esses dados aí para nós podermos colocar senão nós vamos levantar aqui e colocar a posterior pois não com a palavra o senhor presidente Felipe Tia deputado Felipe Tia Procon da Assembleia mais uma vez agradeço o convite e um esclarecimento o Procon da Assembleia procura a todo tempo o melhor em atendimento ao consumidor para isso ele procura estreitar relações com alguns fornecedores para que essa esse atendimento ao consumidor nas soluções nas resoluções dos seus problemas seja feito na maior no menor prazo possível então nós notificamos nós fazemos contato por telefone e sempre que a gente faz isso é procurando o menor prazo para a solução e com isso nós tivemos uma um encontro informal com representantes da Semig logo em meados desse ano para discutir essa relação esse atendimento ao consumidor e fizemos uma provocação ao final do encontro haja visto as decisões já dos superiores tribunais onde determinava que essa alíquota de 25% ou qualquer outra alíquota que fosse não poderia ser cobrada sobre distribuição e transmissão e cofins e outros somente sobre o consumo produzido quer dizer o consumo do consumidor e nessa provocação eles nos responderam que o entendimento deles era exatamente esse já exposado aqui de que eles são meros arrecadadores que na realidade quem define alíquota e sobre qual base de cálculo é cobrada é o estado é o governo do estado e que eles simplesmente tem isso na conta deles que essa alíquota está colocada na conta da CEMIC e que ela é arrecadada e repassada imediatamente para o governo do estado então eles não tem alçada eles não tem competência para definir nem o valor percentual e muito menos sobre o que já definido em lei própria pelo estado de Minas Gerais a gente entende isso a gente entende até que é o papel dessa comissão que além de defesa do consumidor é do contribuinte então está no papel dessa comissão mas enquanto é discussão de tributo a gente também se se retrai um pouco nessa discussão do consumidor do direito do consumidor e temos realmente sido procurados incessantemente por vários consumidores em busca de ajuda em busca de debate sobre esse tema e o que nos resta é simplesmente indicar via jurídica todas as pessoas que nos procuram indicamos que a pessoa procure por seu advogado ou se ou vá diretamente aos juizados especiais cíveis e tributários para poder demandar contra a CEMIG e realmente a gente a gente a gente sente que a gente poderia fazer mais enquanto órgão de proteção ao consumidor mas quando a discussão chega falar sobre tributo a gente recolhe porque o código defesa do consumidor não nos dá alçada para discutir tributação cabendo a área própria ao direito tributário para discutir sobre esse tema então é isso a gente tem feito a nossa a nossa ação pedagógica de ouvir o consumidor e indicar melhor posicionamento indicando para eles que por enquanto todas as ações que estão em trâmite estão suspensas e as que vierem a ser propostas serão suspensas imediatamente por decisão do tribunal de justiça justamente na ação de incidente de repetição é já falar da equipe da doutora Artimos e pelo e pelo deputado também que só depois de realmente o tribunal de justiça se posicionar a respeito do fato a respeito dessa demanda dessa discussão de incidente é que as ações poderão voltar a ter o seu andamento regular e a gente vai ter uma noção realmente de vamos ter esse direito reconhecido de devolução ou não porque a discussão primeira é se isso tudo acontecer quebra a CEMIG obrigado pelo convite obrigado é o que precisa um erro não justifica o outro depois como a CEMIG vai pagar isso nós temos a noção de que realmente não é algo fácil para trás mas é preciso cessar o dano e o erro de agora em diante porque continuar repetindo o erro continuar repetindo o dano de agora em diante vai ficar pior não é porque quebrou a empresa que não vai cumprir a lei agora o pagamento disso a justiça pode mandar pagar em 50 anos em bônus em ações da CEMIG alguma forma que pode ser negociada um acordo futuro ninguém quer que a CEMIG pague esse aviso na semana que vem mas é preciso parar de cessar a cobrança indevida que é feita sobre as contas de energia elétrica e eu acredito que o Tribunal de Justiça tem que ser ágil tem que ser rápido na sua decisão isso não é brincadeira são milhões de consumidores isso é um motor da economia hoje não se faz nada sem energia não se carrega um celular não se torra um café não se produz nada não se trabalha não se chega ao serviço não se opera não se salva a vida nada é feito sem energia nada o homem não moderno não tem condição de viver sem energia é impossível com a complexidade dos tratamentos não se faz um tratamento de câncer tudo envolve energia então na verdade nós não estamos discutindo não possa haver nada eu mesmo disse isso aqui hoje o que pode ser mais importante que uma decisão dessa do que um problema desse dessa bitributação dessa incidência de ICMS sob PIS e CONFIS imposto incidindo sob imposto o imposto de circulação de mercadorias de serviços o ICMS o fato gerador dele é o consumo o consumo faz na verdade a necessidade desse imposto é o fato gerador é a causa maior desse imposto e não impostos que vem já encarecer esse circulação da energia esse consumo da energia esse serviço de energia elétrica e consequentemente vem fazendo com que as coisas fiquem nessa situação então é muito importante ver isso aí eu quero passar a palavra agora para a doutora Natália Ludmila Pereira Cândido que é advogada do PROCON de contagem vem representando essa instituição do PROCON de contagem aqui na Assembleia de Minas seja muito bem-vindo obrigado pela presença mais uma vez e com a palavra a senhora muito obrigada pelo convite deputado eu estou aqui representando a nossa diretora Rariu Chamarante que não pôde comparecer devido a compromissos que ela ainda tinha na agenda hoje e eu também faço minhas as palavras do assessor jurídico do PROCON Assembleia pelo seguinte contagem atualmente nós temos aí por volta de 668 mil habitantes e lá a gente tem uma situação bem interessante no nosso PROCON porque muitos dos consumidores que nos procuram são pessoas de um poder aquisitivo muito baixo não tem tanto esclarecimento do que anda acontecendo então acho assim extremamente importante essa discussão que veio que está sendo proposta aqui hoje e concordo com a convocação da CEMIG para a gente poder ter um norte porque o procedimento que nós temos feito lá é o mesmo do PROCON que é informar aquela questão educativa do que tem sido feito e da suspensão também da ação e eu reitero que para o senhor o seguinte as reclamações tem sido muitas e os nossos consumidores eles ficam de mão atadas porque dentro das permissionárias a COPAS é a mais reclamada então acho interessante essa proposta que o senhor fez de fazer uma audiência pública também com a COMPAS e a CEMIG é a segunda e nós não temos diálogo nenhum com a CEMIG então achamos de suma importância essa discussão aqui na questão do que tem sido feito com os nossos consumidores então a gente acredita a CEMIG não tem procurada dialogar com os PROCONS como é que está isso aí lá em contagem nós não temos diálogos com a CEMIG e nem com a COPAS infelizmente a nossa diretora ela sempre entra em contagem a resposta que às vezes nos tem dado são ofícios de que não tem responsabilidade não é diferente do que foi tratado aqui para o senhor então assim essas audiências públicas nós entendemos são de suma importância para a gente ter esse diálogo esse debate com as permissionárias a empresa pública está um pouco se lixando para o consumidor estão se lixando e nosso consumidor é extremamente carente então aí a gente essa casa é a casa do povo a gente está trazendo aqui para os senhores rogando aí porque o PROCON de uma certa forma chega a ficar atado não tem muito o que fazer só trazer aí dar o norte para eles do que se fazer e agora com essa questão do judiciário a gente está aguardando entendi eu agradeço só gostaria de fazer mais alguma colocação doutora Natália não, eu agradeço a atenção aqui doutora Natália Zudmila Pereira Cândido advogada do PROCON de contagem obrigado por o uso da palavra eu vou passar agora a representante do PROCON de Uberlândia essa jovem que está feito um trabalho lá dado o quadro de dificuldade agradecer a doutora Schellara o prefeito de Uberlândia está em contenção de despesas ela teve que viajar a sua dispensa até a capital veio aqui dar a contribuição do PROCON Uberlândia na maior das boas intenções como pessoa séria e trabalhadora que é no seu próprio veículo fez essa viagem de mais de 600 quilômetros de carro já que a aviação aérea é praticamente impossível né doutora é cartel na aviação aérea cartel no aeroporto é logo para tudo quanto é lado é paulada no consumidor da hora que ela levanta até a hora que ela deita para todo lado tem um esquema contra o consumidor né para todo lado nós tivemos aqui há poucos dias e então alguém tem que fazer alguma coisa aqui está difícil porque nós também gostaríamos de passar inclusive hoje na TV que é um instrumento que essa comissão tem que nós temos é que espernear é espernear cobrar das autoridades pedir providências é juntar esforços porque a defesa do consumidor é mais importante é nessa comissão aqui não só do consumidor mas aqui casa bem porque o quadro consumidor não pode envolver o tributo mas a comissão de defesa do contribuinte que é esta comissão em parceria com a defesa do consumidor já que os dois temas pela casa do povo de Minas Gerais estão abordados nessa comissão nós podemos tratar aqui e fazer o melhor para o povo de Minas Gerais cobrando as providências dessa bitributação que tem sido feita sobre por isso fiz esse requerimento tentando aqui buscar horizontes trazer o assunto a discussão apressar o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais uma solução tão importante isso não é um processo à toa isso é um processo que envolve aquilo que hoje hoje é o mais essencial na humanidade a energia então é muito importante a energia dos mineiros a energia das empresas das famílias e a concessionária permissionária do Estado com o governo do Estado é preciso ter justiça clareza e rapidez e uma solução até para receber o para trás nós precisamos estancar a sangria do erro precisamos impedir o erro que ele continue como vai ser pago para trás isso vai ficar aí não haver navios mas de longo de longo pagamento e até de outras formas que possam ser feitas em bônus em uma forma que possa ser paliatável para a empresa devolver ao longo disso de 10, 20 anos 30 anos ao consumidor sem uma impactação maior nas suas contas e na sua personalidade o bom senso manda isso mas é preciso estancar é preciso parar de cobrar o que é indevido para que não gere mais ônus ao consumidor e mais dívida a própria empresa com a palavra esta jovem como diz a doutora Chelara Nunes de Freitas que é superintendente do PROCON de Uberlândia boa tarde senhor presidente boa tarde a todos presidente estamos com um nível bem elevado de reclamações contra a CEMIG em Uberlândia da mesma forma que foi colocado pelos colegas estamos de pés e mãos atadas referente a esse tipo de reclamação Uberlândia tem até um contato muito bom com a CEMIG mas sobre todos os outros casos mas sobre ICMS é impossível o diálogo é lamentável o não comparecimento da CEMIG nessa audiência até porque esperávamos que tivéssemos um parecer da CEMIG sobre o que realmente está acontecendo e o que pode ser feito então como disse a Mauri o Ministério Público não pode atuar no caso então pouco o PROCON municipal então quando somos procurados para essa demanda não conseguimos atender o consumidor da forma como deveria estávamos pedindo para que procurasse a justiça e pelo que estamos vendo está bloqueado aí todo o tipo de reclamação voltada ao ICMS da CEMIG então estamos aguardando para que a Assembleia para que os nobres deputados possam também nos auxiliar auxiliar o Ministério Público para que a gente possa realmente dar um parecer conforme os consumidores merecem então assim está vergonhoso de não dos superintendentes do PROCON os atendentes do PROCON não ter como dar um respaldo para os consumidores nessa questão então assim estamos volto na verdade frustrada para Uberlândia porque eu não vou conseguir dar um parecer aos consumidores não consigo dar um parecer para o jurídico do PROCON de Uberlândia para o prefeito municipal de Uberlândia então assim estamos de pés em mãos atadas e esperamos verdadeiramente que a gente possa ter um contato direto e o pessoal da Semig possa comparecer na próxima reunião para que a gente possa agilizar isso daí e ao menos um parecer aos PROCON para que a gente possa servir melhor os consumidores da forma que a gente realmente precisa fazer eu peço licença finalizo aqui peço licença para poder me retirar porque eu retorno ainda hoje para Uberlândia aguardo os novos contatos para que a gente possa participar das novas assembleias das novas audiências eu agradeço a doutora Xelara por ter se deslocado 600 quilômetros em seu veículo próprio as suas dispensas para infelizmente nós temos esse desrespeito de quem está aqui a 300 passos do outro lado do prédio e desse total desprezo por essa comissão e esses deputados que talvez com campo de luz nós compramos eles uma luzinha para os seus eleitores aí pendurada um favorzinho aí nos confins de Minas Gerais nós adoçamos a boca dos verdadeiros representantes do povo é assim que esse povo da Semig pensa que essa casa deve se comportar eu tenho certeza que essa casa não vai se comportar assim eu acho que o presidente precisa tomar uma previdência porque se não quer vir o presidente se não quer vir manda o assessor do assessor do assessor de coisa nenhuma que lá está cheio que é um órgão que o PT nomeia é cheio desse tipo de gente quer dizer empresa estatal de forma geral seja nos militar da direita no PT é isso aí seja no Geisel que grita ali na tribuna os interesses estratégicos do país ou seja na Beatriz Serqueira da CUT os interesses estratégicos é o gás e ela não tem diferença em nome do estatismo é em nome disso as empresas estatais não sequer aceitam discussão sobre o assunto porque são estatais e o pior elas são usadas pelo governo do estado elas pertencem a quem quem é o dono da Semig quem lucra com a mutreta contra o consumidor a mutreta da bitributação o governo do estado de Minas Gerais cobrando o ICMS devido e indevido no lombo das empresas e das famílias de Minas Gerais é o governo do estado o grande beneficiário da legalidade quem é o dono da Semig o governo do estado então essas estatais quando são estatais elas estão acima do interesse do povo elas estão elas servem para segurar preço de energia elétrica serve para ganhar eleição dando emprego pendurando emprego segurando tarifa pública basta ver que esse setor de energia elétrica está falido com a política conduzida por Dilma Rousseff não é por Pimentel nem AES que quebrou Light Semig Celc Celte e sei lá o que é mais no Brasil quem quebrou as centrais elétricas brasileiras e o sistema energético chama-se Dilma Rousseff a entendida de energia elétrica a sabidona não foi o Pimentel que quebrou a Semig isso ainda é verdade é ela a sua companheira então na verdade é que quebrou todo o sistema energético brasileiro que está aí por que que vocês acham que o governo federal e os economistas do Ministério da Fazenda querem privatizar a Semig para resolver déficit público não resolve déficit público é porque num ciclo econômico de crescimento econômico como é que cresce a energia se começar a vender mais celular se começar a vir carro eléctro se começar a ter novas fábricas novas indústrias se 1,6 shop estão fechados na Uberlândia um inteiro fechado 20% do centro é shopping e 40% do Uberlândia é shopping se tudo isso abrir em loja não tem energia porque está construído se criar um novo ainda aí que não tem mesmo então quem vai investir 20 bilhões na Semig onde é que está esse dinheiro para buscar isso o governo não tem dinheiro nem para pagar a folha de pagamento o governo pasmem na terça-feira está assaltando os prefeitos de Minas Gerais o governo do estado de Minas Gerais que tem por obrigação de transferência constitucional repassar 25% do ICMS semanalmente aos 853 municípios pertencentes a esse estado simplesmente o que arrecadou nesta semana ele reteve indevidamente apropriou-se indevidamente pegou a constituição da república e pôs fogo e usou a parte dos 25% que era para ser distribuído entre os 853 municípios no valor de quase 60% reteve para ele pagar folha de pagamento o dinheiro dos prefeitos deixando 40% e prometendo pagar os 60% que ele embolsou que ele apropriou-se indebitamente deste governador que não tem responsabilidade deste secretário de fazenda fujão embromão que não aparece aqui e manda cartinha deixando os municípios de Minas Gerais e os senhores prefeitos de pires na mão com 40% do total de 100% que eles teriam direito constitucional e sagrado de receber do imposto de circulação de mercadoria e serviços isso é um absurdo isso é uma vergonha o que está acontecendo e aí eu digo aos senhores isso não pode perdurar porque o que é da gente é da gente o que é dos outros é dos outros usar o dinheiro dos municípios para cobrir o rombo do Estado rasgando e pondo fogo na Constituição da República na repartição dos tributos o Estado não tem direito por justificativa nenhuma de arrancar dinheiro que era dos municípios para tampar o buraco das suas contas mal geridas e mal administradas se ele está fazendo isso onde é que ele vai arrumar 20 bilhões para pôr a semiga e os passivos da insegurança jurídica o Tribunal de Justiça deveria decidir a estreia da semiga o mais rápido possível porque a justiça é lenta além de ser dispendiosa como poder legislativo para os brasileiros a justiça é muito lenta num assunto de bilhões de reais isso não pode ficar décadas anos aí nos escaninhos da justiça que é um assunto de relevância das empresas das famílias é uma coisa gravíssima importantíssima que está aguardando uma decisão da justiça seja ela qual for o que não pode haver insegurança jurídica a lerdeza jurídica o esquecimento jurídico são instrumentos que não cabem numa democracia e numa sociedade moderna inclusiva que quer tocar o seu país para frente que sabe que precisa criar riquezas para dizer aqui o que o Luiz Marcio fez romper esse desequilíbrio fiscal como rompe esse equilíbrio fiscal sem produção de nova riqueza sem geração de empregos de renda de mais tributos de crescimento econômico e isso se faz com energia elétrica então o que querem os técnicos do ministério da fazenda é isso é que privatiza para quando vier ao ciclo econômico ter dinheiro que se não o Brasil vai sofrer o que aconteceu com a África do Sul um grande apagão chega um ponto que há um apagão eu vou me encerrar sargento Rodrigues lamentando mais uma vez a ausência e passa a palavra a vossa excelência só quero só apenas fazer a leitura aqui doutor Mauri e demais convidados do que diz respeito ao co-defesa do consumidor mas especialmente o que diz respeito ao poder público em relação ao co-do consumidor doutor é boa a senhora carregar isso sempre lá também o artigo 4º da lei 8.078 traz o seguinte a política nacional de relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores o respeito a sua dignidade saúde e segurança a proteção de seus interesses econômicos a melhoria da qualidade de vida bem como a transparência e harmonia das relações de consumo atendido o seguinte princípio ainda fala da transparência atendido o seguinte princípio primeiro princípio reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo segundo ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor ou seja onde está o estado aqui por isso que é muito grave doutor Amarino é muito grave a ausência deles aqui quando eles falam que o código de efeito do consumidor fala ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor o cara vai e me manda um ofício dizendo não nós somos meros arrecadadores eu não tenho nada a ver com isso não pois vocês são a parte central o foco central de toda a cobrança que nós queremos aqui de transparência que vem aqui e explique que vem aqui e explique não a SEMIG entende que a transmissão e a distribuição ela precisa ser cobrada também a incidência ICMS sobre isso mas explique o fato gerador é o consumo da energia elétrica esse que é o fato gerador do ICMS sobre o consumo efetivamente consumido se não consumiu tanto assim o é que se não consumiu não tem vai colocar que taxa de distribuição se não houve consumo não tem mas aí a gente vê a gente recebe uma comunicação dessa por isso presidente que na próxima reunião ordinária me parece que é amanhã às 16 horas se eu não estou equivocado é quarta-feira e eu vou estar aqui presente e vamos tentar já trazer um deputado aqui o deputado Douglas Melo ou o deputado Duarte Bechir para a gente aprovar aqui o requerimento eu estarei aqui junto com a vossa excelência para ajudar no coro estou aqui hoje apenas como suplente do deputado João Leite mas a comissão de defesa do consumidor não pode se calar adiante tal barbárie ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor e o que o governo fez aqui fez o contrário não mando nem o secretário da fazenda e não mando nem o diretor presidente da SEMIC ou seja vocês fazem o debate esvaziam o debate e aí vão cobrar de quem porque todos nós aqui vienes foi para cobrar todos que estão aqui o ministério público o sindiestra o CDL o PROCON o municipal de contágio o Berlândia o PROCON a Assembleia a comissão de defesa do consumidor todos nós estamos aqui querendo ouvir as explicações às vezes consegue convencer a agenda doutor Mauri às vezes conseguiria por isso eu julgo que a audiência ficou prejudicada presidente eu peço licença também aqui aos nossos convidados entendendo que a desobediência é clara ao convite merece e principalmente por causa da relevância da importância do tema para os consumidores de Minas Gerais que estão sendo assaltados pela CEMIG assaltados à luz do dia pela CEMIG sendo cobrados imposto sobre imposto isso nós não podemos admitir imposto sobre imposto não é possível ficarmos aqui inertes nós temos que nos mobilizar e uma das formas é uma convocação das autoridades eu gostaria de passar a palavra para as suas considerações sinais assim desejar ao representante do ministério o doutor já não aguenta mais não mauri aritimos de mata martim artimos mauri artimos da mata eu queria agradecer ao convite me colocar à disposição para uma próxima reunião se houver e na medida do possível dar toda a orientação aos consumidores para que eles possam entender toda a situação e pleitear judicialmente após aí o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas no tribunal e também de alguma forma fazer esforço para que esse julgamento ocorra o mais rápido possível tem alguma previsão doutora mauri eu preciso preciso conversar com o procurador de justiça que atua nesse caso e aí a minha vontade é de fazer um contato levar para ele a informação da audiência pública e pedir evidentemente que o ministério público busque junto ao tribunal que esse recurso seja julgado o mais rápido possível diante de todas as ações que estão suspensas agradecer a todos aí meus colegas dos PROCONS e desejar a todos uma boa tarde eu agradeço doutora mauri a artimos e passo também ao vice-presidente do CDL Marco Antônio Gaspar para as suas considerações finais a respeito do tema Bom deputado só gostaria de reiterar essa decepção que a gente ficou aqui principalmente da Secretaria da Fazenda também justificar não ter justificado essa ausência corretamente porque como você falou aí a gente podia até mudar o nosso entendimento se eles viessem com argumentos interessantes para tentar incluir essas tarifas na base de cálculo eu acredito que como eles não tinham argumentos por isso que eles já não vieram mesmo e deixaram a coisa por conta da justiça acho que nós temos que trabalhar aí agora para que a sociedade pressione o TJ a ser mais rápido aí nesse IRD IRDR o povo tem que cobrar muito de nós polícias do legislativo e do judiciário rapidez inclusive porque estamos todos nós muito bem remerados e continuamos sendo lesados né então essa rapidez ela ela se torna urgente né então e também vamos vamos estudar estamos estudando né os nossos escritórios lá tributários estão estudando aí um um jeito de tentar não ser sarcia aí dos últimos 60 meses também né e agradecemos aí o convite estamos sempre aí de pé e a ordem para comparecer nessa nessa comissão sempre que tiver assuntos interessantes para os associados aí do comércio muito obrigado vou passar agora para fazer as considerações finais também ao nosso representante aqui do PROCON Assembleia que o senhor doutor Pedro Aurel conte Baeta que está sempre aí também de olho nesse assunto e na defesa do consumidor aqui no PROCON Assembleia é só queria realmente dizer que é seria relevante a presença da fazenda que poderia ser a única que nos daria um norte sobre essa problemática já discutida nos tribunais e só para contribuir essa ação de incidente ela foi proposta ela foi recebida pelo Tribunal de Justiça em 1 de 6 agora de 2017 no dia 22 do 6 foi dada a decisão liminar de suspensão de todas as ações e posteriormente foi encaminhada já ao Ministério Público para aparecer então é o basicamente o último andamento dela é encaminhamento ao Ministério Público pedir ao digno procurador geral de justiça doutor Tomé que possa se manifestar o mais breve possível num assunto tão complexo da ordem procurando um entendimento de bom senso sempre de que o problema não é só o passado não é o problema de quebrar ou não quebrar a semiga isso pode ser ajeitado com o pagamento disso nós vamos estancar os construidores não querem receber isso à vista pode receber em 30 anos em 20 anos em 40 anos não há problema disso o que queremos é cessar a bitributação no Brasil enquanto Comissão de Defesa do Contribuinte comissão esta que não quer que o Brasil seja uma terra onde o imposto pode tudo a sanha voraz dos seus agentes estatais estão descontroladas se rasga o Código Tributário se rasga a doutrina do direito tributário se rasga as noções de legalidade em busca de resolver esse buraco sem fundo que é o desequilíbrio fiscal do Estado brasileiro que está soterrando as famílias e vai dragar toda a energia de produção toda a energia positiva da sociedade em termos de poupança de organização de novos métodos e processos para se desenvolver então eu acho que a audiência infelizmente ficou muito comprometida sem a participação aqui da Secretaria de Fazenda e da própria SEMIG para que nós pudéssemos até já avaliar isso estão calados na muda esperando a justiça espero que o Tribunal de Justiça julgue com o direito julgue com a sabedoria julgue com a independência que requer como representante do povo de Minas Gerais e não como um órgão anexo ao Poder Executivo e da sua empresa estatal a SEMIG porque não é para isso que nós queremos a justiça no Brasil nós queremos a justiça com total independência com total altiveço com total autonomia e que esse Tribunal possa ter isso e possa fazer da forma mais séria ele possível respeitando aquilo que é mais sagrado para o povo que é a justiça que é o direito que é aquilo que a sociedade democrática o Estado de Direito Democrático que é aquilo que a sociedade brasileira clama e quer para continuar no seu difícil caminho nesse turbulhão de desencontros nesse momento eu acho que o objetivo inicial foi atingido eu quero agradecer ao Sargento Rodrigues a Natália Zudmila advogada do Procon Contagem ao Pedro Aurelio Cote assessor jurídico da Assembleia ao Marco Antônio Gaspar vice-presidente da CDL ao Edilson da Cruz assessor da presidência da CDL ao doutora Mauri Aritimos da Mata coordenadora do Procon Estadual de Minas Gerais à doutora Xelara Nunes de Freitas a doutora Xelara essa jovem brilhante competente tem revolucionado no Procon Berlândia ela que é subtenente do Procon de Uberlândia e se deslocou aqui no seu próprio carro em esforço próprio para vir aqui dar a sua contribuição e não conseguiu aqui encontrar os representantes do Estado que de última hora entregaram essa carta e não vieram num desrespeito enorme à Assembleia aos próprios convidados e ao povo de Minas Gerais que nós representamos é o povo de Minas Gerais essa comissão representa e que o bom diálogo e o bom entendimento conversa olho no olho a verdade e a transparência e o diálogo é aquilo que possam prevalecer nessa comissão também o Marco Antônio Gaspar muito obrigado pela sua presença vice-presidente do CDL também aos que já se retiraram ainda da sessão nós queremos agradecer ao representante do Sindiestra Luiz Márcio Viana diretor executivo do Sindiestra para sua atenção e dizer que podemos considerar encerrada essa reunião de hoje aguardando que essa decisão da justiça venha a fundo e possa ser colocado isso aí na na pauta judiciário e resolvido com a graça de Deus em nome do povo de Minas Gerais na presidência dessa comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente que esteve aqui acompanhando convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratório da ata e encerra os trabalhos com a graça de Deus e aí Obrigado.